Salve, artista independente, estou aqui novamente. Confesso que esse salve não foi tão impactante, tão empolgante, mas estou uns dias sem cantar, preferindo arriscar nada muito drástico. Mas eu sou o Drake, com muito prazer, segue aqui no Drake's Music, meu Instagram voltado aí pro meio geek. Também tirei várias dúvidas sobre voz ontem, foi bem legal no story. A galera faz perguntas muito, muito interessantes. E ó, tem lançamento aqui do Nrap, beleza? Ah, mas você fez Nrap, não sei que dia. Galera, eu estou pegando aqui os lançamentos, tá? Se você quer alguma música, tipo, antiga, alguma coisa assim, é mais fácil você comentar, vocês deixarem bastante like, que eu trago pra vocês, fechou? Então, enquanto isso, eu vou vendo aqui, ó, apareceu pra mim o lançamento, né? Pra ficar aí com novidades quentinhas e reacts técnicos quentinhos pra vocês. Então, bora aqui dar aquela olhada na descrição, né? Bom, vamos lá. Voz e letra pelo Nrap Mix Master, pelo Tec Editor Sêmeca, Donnie Darkos. LHZ, Nog, Beachmaker, Prod Hunter, o TAMB Zerado, ilustração pela Karen. Então, bora pro som, sem mais delongas. Essa é uma história de Belzebú, um deus que foi amaldiçoado por Satã, o primeiro governante do inferno. Dizem que qualquer um que se aproximar dele morrerá. Caramba, o violão tá bonito com ele. Então, o som, hein? Até que eles apareceram, Lucifer, Samael e Azazel Disseram que não se mistavam com o que um além da falada Abusando dos graves. Isso é legal, né? Ele tá numa região aqui, ó Lucifer, Samael Aí ele sobe numa parte da frase, ele Nananana, me impressiona Lucifer, Samael Então, essa troca, assim, essa brincadeira de ter bastante extensão vocal Faz com que sua música fique muito mais legal de escutar, vocalmente falando, tá? Belzebú Legal Ó, o vocal no fundo Ó, o vocal no fundo Legal Então, é legal como ele No fundo, trazendo aí essa crescente junto com a voz dele que vai subir no registro, tá? Então, isso é arranjo vocal já A parte de arranjo vocal fica muito legal Não Você Entende O que você fez Eu juro Com tudo Eu te matarei Vou te encontrar E acabar com você Eu juro Satã vai morrer Uou, e tem um Não 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 No fundo aí, né? Fazendo um tipo uns scream Muito massa E ele Agressivou aqui Entrou o reverbzão aqui Pra dar aquela expandida na acústica Vai morrer Ele bota mescladinho com voz, né? Fica bem legal Ele consegue pôr um peso legal também Muito massa Esperava por aqui não, hein? Calma Satã eu vou te achar Eu juro vou vingar Os meus amigos Lilith responda Me diga O que deseja comigo Não me encare ou me distraia Do meu próprio objetivo Não me encare ou me distraia Nananã Isso é legal essa métrica Vai rápido E segura Isso faz com que uma música lenta Traga um movimento maior Agora ele tá fazendo A insistência em querer me ajudar E lembrar de um amigo Que não vai mais voltar Ó Os corais no fundo Deve ser sample, né? Programadão Pode ter voz dele junto Então foi o que eu imaginei Tem algumas vozes samples somadas Aparentemente, tá? Posso estar errado Mas aparentemente E a voz dele junto Falsetinho no fundo Trazendo aquele mono Gosto Bastante O arranjo vocal Tá incrível Legal Quando grava várias vozes, né? Traz esse som de gang vocal Sempre fui vencer Lua de sangue Reflete meu real semblante O monstro que eu procurei E mesmo encontrei Perto de sangue Eu que sempre fui Ó crescente, velho Caramba Muito, muito massa Agora que eu sei Que eu sou você Meu maior desejo Mas por que será? Sabe? Você não entende O que você fez Eu juro Com tudo Eu te matarei Vou tentar E acabar com você Eu juro Vou morrer Vai morrer Vai morrer Muito massa, velho Caramba Diferente Diferente, né? Legal o Donny Rap Ele tentar trazer cada vez Uma essência diferente Sem perder a essência dele Mas não sempre fazer o mesmo do mesmo Muito legal Também Tem artistas que trazem mais ali O que eles costumam trazer Eu também acho legal Porque eu também acho que marca uma característica E é muito difícil Trazer coisas diferentes Igual o Nrap Tá fazendo Muito difícil você tirar Da cachola Da sua cabeça E também a galera Que faz os instrumentais Os beats, né? Então parabéns aí Muito bom É isso Até a próxima Deixa um like Fui!